Fala Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolô. Temos vídeos diários sempre falando do nosso querido Fluminense, por isso que é importante a sua inscrição e que você clique no sininho para receber as nossas notificações. Quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Foi isso que foi combinado com eles. Vamos para a sexta rodada do Campeonato Carioca, Tarsa Guanabara. Esse vídeo aqui é de pré-jogo. A gente vai falar da portuguesa, um pouquinho da portuguesa e vamos falar do Fluminense, que vai vir todo mexido, com time praticamente em reserva para encarar a portuguesa lá no Engenhão, às 16 horas deste domingo, com transmissão pela Record TV, vai passar no canal aberto, na TV aberta, e com a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. Vou botar a cara do cidadão aí na tela para vocês verem quem é o cara, para marcar o rostinho dele. Beleza, vamos falar de portuguesa, Fluminense, Fluminense e Portuguesa, sexta rodada do Campeonato Carioca. E a estatística desse confronto, desse baita confronto entre Fluminense e Portuguesa, são 78 jogos, 62 vitórias do Fluminense, 8 empates e 8 derrotas. Então o Fluminense está de lavada aí com a portuguesa. A portuguesa, que é a quinta colocada, com 7 pontos, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então a portuguesa aí, a quinta colocada, está querendo chegar no bolo ali dos 4 primeiros. Na última rodada, na quinta rodada, a portuguesa foi derrotada pelo Vasco por 1 a 0, jogando fora de casa. Vamos para a escalação da portuguesa? Como a Lusa, aqui do Rio de Janeiro, da ilha do Governador, vai jogar contra o Fluminense? A Carlão, número 1. Na lateral direita, o Watson, com a número 2. A dupla de zaga, o Leandro Amaro com a 29 e o Marcão com a número 3. Na lateral esquerda, com a camisa 6, é o Sanches. Aí vamos para o meio de campo da Lusa. Sidão com a número 5, Romarinho com a 10 e o Patrick com a 8. O trio de ataque é formado pelo Jonathan, com a camisa número 7 pelo lado direito. E pela esquerda, o Maikinho, é isso mesmo, Maikinho com a número 11. E o centroavante é o Bruno Santos com a 19. Esse é o time da portuguesa, comandado pelo Marcos Grippe. É o técnico da portuguesa que vai encarar o Fluminense, que é o segundo colocado do campeonato carioca, com 12 pontos. O Fluminense tem 4 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Foi na primeira rodada contra o Bangu. Depois o Fluminense pegou uma sequência de vitórias interessantes. Derrotou o Flamengo, derrotou o Botafogo. Essa derrota sob a equipe do Botafogo foi na quinta rodada, foi o último jogo. O Fluminense derrotou por 2x1 de virada. Gol dele, bigode e do zagueirão, Lucas Claro. Quem está suspenso para esse jogo? Quem está fora desse jogo? Tudo bem que o nosso treinador vai colocar um time em reserva. Mas o Felipe Melo está fora da partida, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Então vamos lá. O Fluminense vai com o time em reserva. Por quê? A ideia é usar os titulares somente no jogo contra o Nova Iguaçu, na quarta-feira. Então vai jogar com o time em reserva agora, contra a portuguesa, lá no Jairão. Na próxima rodada, contra a equipe do Nova Iguaçu, o Fluminense vai com a equipe titular. Depois, essa equipe titular só será utilizada novamente na pré-Libertadores, na estreia do Fluminense, no dia 22. Então está próximo a estreia do Fluminense na pré-Libertadores, daqui a 10 dias praticamente. Então o Fluminense vai dar uma poupada aí nos titulares. Não sei por quê. Seria interessante manter uma sequência. Mas é o que foi planejado para a equipe tricolor. Então vamos lá. Vamos para esse time em reserva, que é muito interessante. Na minha opinião, em certo ponto, é até mais forte do que a equipe titular. É porque a equipe em reserva, que vai a campo este domingo, tem jogadores que a torcida da tricolor está pedindo para jogar e para assumir a titularidade. Por isso que eu digo que esse time em reserva é bem interessante. Então vamos lá. O goleiro é o Fábio, nesse revezamento de goleiros aí. O Fábio é a segunda opção aí do Apel Braga. Então o Fábio é o goleiro. O trio de zaga é formado por Lucas Claro, Manuel e David Duarte. Meio de campo formado por Cris Silva. Cris Silva, porque é a única opção ali pelo lado esquerdo, já que o Marlon está machucado e o Pineda também. E o Danilo Baccellos está procurando outro clube para jogar. Então sobrou o Cris Silva e o Cris Silva não será poupado, será o único titular, creio eu, é o único titular nessa partida contra a portuguesa. Então vamos ter que aturar mais de 90 minutos de Cris Silva. Meio de campo formado por Martinelli ali na contenção e o Calegari na ala direita. Então o Calegari pelo lado direito voltando de suspensão vai ficar no lugar do Samuel Xavier que foi poupado. Um pouquinho mais à frente no meio de campo temos as novidades, nós temos o Nonato jogando ao lado do Natan. Voltaremos, precisa o Fluminense de botar um time reserva para que o Natan tenha chance para jogar. Pelo amor de Deus, montar um time reserva, sem os titulares, com a ausência do Natan, aí meu amigo, uma coisa aconteceu de errado lá nos bastidores do Fluminense. Então pelo menos teremos o Natan no time reserva do Fluminense, teremos um meio armador. Por isso que eu digo que esse time é mais interessante do que o time titular. pela entrada do Natan no meio de campo, que é uma cabeça pensante para organizar o jogo, distribuir os passes, organizar esse meio de campo. A utilização do Martinelli também no meio de campo, que também é um jogador de posse, posse de bola, de troca de passes, tem um bom passe. O Nonato também tem uma boa qualidade no meio de campo. E principalmente a dupla de ataque. A dupla de ataque que é uma das favoritas aí da torcida do Fluminense. Claro, lembrando que o Luiz Henrique é o xodó da galera, até está arrebentando aí. Mas nesse jogo contra a portuguesa, quem vai ser a dupla de ataque do Fluminense? A dupla será formada pelo Germán Cano e pelo John Wiles. Germán Cano e John Wiles, que quase em todos os jogos do Fluminense têm entrado muito bem, tido boas apresentações. Então esse time em reserva vai forte, na minha opinião, para encarar a portuguesa. Eu acho que o Fluminense não terá problemas nessa partida contra a portuguesa. Eu acho que o Fluminense vai sair vitorioso, mesmo com o time todo reserva, e vai dar um descanso aí para a equipe titular. Então é isso aí. Esse é o time do Fluminense. Para mais esse jogo importante do Campeonato Carioca, o Fluminense começa a pensar aí na pré-libertadores, poupar a equipe titular, e também dar rodagem para a rapaziada que está no banco de reservas. É bom para o Campos jogar 90 minutos, os podiam áreas também participar mais, ter mais minutagem. O próprio Natan, que ficou fora aí dois, três jogos do Fluminense, no banco de reservas, ele também precisa ter minutagem, também precisa estar em atividade, assim como o Nonato, que entrou em poucos minutos nesse Campeonato Carioca, também precisa começar uma partida e ter uma boa apresentação para a gente observar. Até mesmo o Calegari, para a gente ter a certeza, esse Calegari seria uma melhor opção do que o próprio Samuel Xavier, que a torcida já está por aqui com o Samuel Xavier. E é isso aí, o Martinelli, também um jogador da base, que tem uma boa qualidade e será um reforço aí no meio de campo do Fluminense. E o trio de zaga, vocês sabem muito bem que a zaga do Fluminense e os zagueiros de reservas têm boa qualidade, David Duarte, Manuel e o Lucas Claro. Já o Fábio, não precisa nem falar nada, é um baita de um goleiro e mostrou isso quando esteve em campo. Então é isso aí, boa sorte para o Fluminense, estaremos juntos, juntos nesse jogo aí, contra a portuguesa lá no Engenhão. Conto com a audiência de vocês, com o like, com a inscrição, com a participação, que é muito importante, e nos comentários desse vídeo. Vamos para cima dos caras. Estou indo nessa. Flui! Fluminense! 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 Fluminense!